E a chuvinha tá vindo bem na hora mais difícil, que é a hora que o trabalhador tá saindo de casa. Aí fica difícil pegar o ônibus, fica mais difícil andar de moto, conseguir um carro por aplicativo. E é sobre chuva que a gente começa falando aqui no programa de hoje, porque chove forte em todo o estado. Na cidade de São João do Piauí, que fica a 450 quilômetros de Teresina, teve o maior acumulado de chuva. Foram 178 milímetros, isso quer dizer que é muita chuva. E São João já tinha sido recorde há alguns dias, então tá tendo muita chuva lá pela região. Mas agora nós vamos saber como os temporais têm afetado a vida dos moradores aqui no Piauí, no giro, com os nossos repórteres. Acompanhe. Aqui em Teresina também tem chovido bastante desde a tarde de ontem, o que provocou transtornos e alagamentos em vários pontos da cidade. Somente nas últimas 24 horas foram registrados 68 milímetros de precipitações na capital piauiense. Na manhã de hoje, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos emitiu um alerta de fortes chuvas nas próximas 48 horas para Teresina e também para a mesorregião sudeste do Piauí. A cidade de Parmaí, ela foi castigada por um temporal, choveu aí mais de 137 milímetros e foram observados vários transtornos pela cidade causado pelas águas da chuva. Alguns carros não conseguiam passar em avenidas devido à água acumulada, enxurrada que descia no momento dessa chuva que iniciou por volta das 18 horas e se estendeu toda a noite. Motociclistas que trafegavam pelas ruas precisaram descer de suas motos porque também não conseguiam passar, tiveram que empurrar para tentar conseguir passar nessas avenidas. Em alguns bairros foi observado alagamento em residências, principalmente no bairro Piauí. A água entrou, fez ali um estrago, um verdadeiro estrago na casa dessas pessoas. No bairro Ilha Grande, logo após a ponte aqui na cidade de Parnaíba, a casa de uma senhora desabou, por sorte não aconteceu nada e ela foi socorrida pelos vizinhos. Perdi tudo, perdi tudo, a geladeira, umas coisas que tinha aí, perdi tudo. Aqui em Picos o dia amanheceu com chuva, uma chuva bem leve depois de dias de muito calor e de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos, a previsão é que até o dia 26, a próxima segunda-feira, ainda caia um grande volume de água. A barragem Mesa de Pedra recebeu um grande volume de água vindas do rio Sambito, chegando a atingir 100% da sua capacidade de acúmulo. A barragem Mesa de Pedra, que fica localizada aqui entre os municípios de Valença e Elasbão Veloso, tem uma capacidade aproximadamente de 56 milhões de metros cúbicos de água. Esse reservatório abastece dezenas de cidades aqui da nossa região. Imagens enviadas por moradores mostram a água que já ultrapassou a parede da contenção, chegando a alguns bares, barracas e até algumas casas que ficam ao entorno aqui da barragem. Estradas que dão acesso à zona rural aqui de Aroazes, próximo à barragem, também foram interditadas devido ao aumento do volume de água aqui da barragem. Marcos Genilson, para a TV Antena 10.